Deixar as pessoas em paz, deixar o caso Cate Torres em paz, porque todo mundo erra, ninguém pensa nessa porcaria não, ficam aí todos crucificando e demonizando a mulher, tantos aí que ganham dinheiro, que compram casa, carro e ninguém sabe onde eles arrumam o dinheiro, porque nem trabalhar trabalham, e alguns são até estrangeiros do norte da África, como é que eles fazem esse dinheiro, o YouTube, ah, forget it, tem nada de YouTube, é, cambalaço, se eles não ganham aqui online, através de gaming, aonde mais eles podiam, eles devem ter obtido esse dinheiro, tá, você pensa que você, tentando ganhar dinheiro online com games, você vai poder comprar casa, carro, a não ser que você seja super fortudo, não é mesmo? Então, algo estranho, estranho nisso, mas ninguém procura saber investigar, ninguém procura investigar, agora um caso que aconteceu nos Estados Unidos, eles querem se meter, aconteceu nos Estados Unidos, deve sim resolver lá, porque é um, 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 um delito, ah, local e não internacional brasileiro, a mulher, se cometer algum delito, é pra resolver lá nos Estados Unidos e não no Brasil, o Brasil nada tem a ver com isso, ah, e ninguém tem prova que ela realmente, ela, cafetinava as mulheres ou escravizavam, né, ainda tá sobre investigação, então, antes da pessoa julgar, pra julgar, tem que apurar os, o caso primeiro tem que ser apurado, as investigação tem que, ah, prosseguir, né, tem que concluir-se também, antes de chegar a um vérdico, não pode-se, ah, ficar assim, julgando as pessoas, sem saber, isso é um, isso por si já é um crime, agora se ela for realmente culpada, que pague pelos crimes dela, um crime assim, mais ou menos, dá um aqui fora, dá uns cinco, três anos, dois, não mais do que é isto, porque não é um crime assim, fatal, de morte, né, não é um homicídio, não é abuso a crianças, não é abuso a menores, ali foram todos já, ah, bichinhas já de idade, 21 anos acima, elas mais ou menos sabiam o que tava a fazer e ninguém tem prova que elas, que elas foram aliciadas, entre aspas, né, pra fazer atos derogatórios, para suportar a outra ninguém, quer dizer, vamos ver, né, o que vai dar, mas antes de concluir o caso, não podemos prejulgar as pessoas, se é errado, eu acho que é mais assim, um, uma razão, eles julgam por pura discriminação, porque a mulher é fêmea, e segundo, porque é do norte, né, do Pará, Pará, Amazonas é norte, aí fica um, como um enxame de abelha, tudo em cima, querendo martirizar as pessoas sem provas concretas, isso é problema da federal, eu não sabia, federal tem melhor que se preocupar, se preocupar com o tráfico de pessoas, casos reais e não casos fictícios que as pessoas imaginam na cabeça, porque você não tem a prova concreta para ocupar as pessoas assim, o problema daquela mulher é que ela é muito infantil, ela não é muito madura ainda, ela é infantil, e ela gosta de se exibir, ela é um tipo assim, não é esquizofrênica, é excêntrica, ela é excêntrica, né, e o arruasca, lá nos Estados Unidos é legal, então quem é os brasileiros para falar outra coisa, se a arruasca é legal nos Estados Unidos, os brasileiros nada tem que falar, né, nada tem que julgar, então, ela fica assim, tipo, ela fica de moda assim, esquizofrênica por causa da arruasca, entendeu, que eles tomam e outras, marihuana, cannabis, etc., droga controlada, eu não acho que ela tome, então deve ser arruasca, arruasca e a marihuana, que é legal nos Estados Unidos, então ela pode tomar, tem pessoas, olha, deixa pra lá, é algo assim, que causa a lisoginia, causa a pessoa a ter alucinação, a alucinação, então, por isso que ela é assim, um pouco, né, por causa dessas plantas, mas comparada com as drogas é muito melhor, mas quem são as pessoas para julgá-la antes do védico, tem que ter um védico, e outra coisa, nesse caso, ela tem todo o direito do Estado de ter uma tornê, uma tornê é um advogado do Estado, entendeu, se ela não pode pagar, ela tem o direito, como cidadã, de ter uma tornê, mesmo se ela fosse estrangeira no Brasil, ela teria o direito a ter uma tornê grátis, cadê a tornê dela, isso não é certo que estão fazendo com ela, ela é humana também, e ela não matou, não matou crianças, não matou animais, quem são vocês para julgá-las, para julgá-las, quem são vocês, olha para vocês mesmo, rapaz, Deus, coisa mais feia, julgando as pessoas assim, armada, sabe, armada está lá também julgando, armada adora julgar as pessoas, mas eu queria saber onde armada arruma o dinheiro para comprar casa, já que ele não trabalha e é do norte da África, que mora nesse país aí, eu quero saber onde que ele arruma o dinheiro para comprar uma casa, comprar animais caro e comprar um terreno, eu quero saber onde ele arruma o dinheiro, já que ele não trabalha, a mulher não é profissional, não ganha bem, talvez é uma empregada doméstica, onde que ele arruma dinheiro para comprar tudo isso? Por que não é investigado? é, ao invés de estar aí incriminando as mulheres, incriminando uma cidadã brasileira, e as ardidas aí são as piores aí no Brasil, eita bichinha fofoqueira, como se fala, é como uma chama assim de parasitas, que ficam em cima da miséria alheia, para colocar as pessoas mais para baixo, e a otária lá, da mulher magra lá, acha que são todas nordestinas, e não são nordestinas, não é necessariamente ser nordestina para criticar as pessoas, isso mostra o quanto ela é otária, aquela tal de Katia, totalmente otária, para julgar os nordestinos, sem ter nenhuma certeza que realmente seja o nordestino, as nordestinas, nesse caso, falando mal dela, julgando, e ela fez falsa calúnia à outra lá, porque a outra estava julgando ela, a outra lá, que ela falou que era nordestina, estava julgando ela, perguntando se a outra estava bem, porque quando a gente pergunta, e menina, vocês estão bem? É porque a gente está querendo indiretamente culpar aquela pessoa, culpar, sem ter nenhuma prova concreta, porque eu não acho que uma pessoa realmente que tem culpa no cartório, como se diz no nordeste, culpa no cartório, vai se expor como a Katia costumava se expor, eu não acho que ela iria se expor assim, dessa maneira, eu acho porque ela não devia nada, que ela se expor, ela costumava se expor assim, de maneira tão, eu não vou dizer vulgar, mas é muito inocente a maneira como ela se projetava, né, eu mesma se fosse eu nem ligava para que ela falasse comigo, de mim, eu nem ligava, eu falava de volta, mas eu não, eu não tomava assim medidas tão drásticas de querer prejudicar a vida da pessoa, isso é um também um ato muito baixo de quem faz isso, né, porque o primeiro sem culpa, que joga a primeira pedrinha, porque se eu não tenho culpa, eu não vou lá incriminar as pessoas nas redes sociais, dizendo, ei menina, você está realmente em perigo, ela está realmente te escravizando, ela está te aliciando sexualmente, como se fosse uma menininha assim, de 14 anos, 15 anos, eu vi lá umas mulheres jovens, umas de 26, 27, a outra de 21, já são consideradas assim, de maior, elas têm o direito de viver a vida delas e falar por elas mesmas, engraçado que tudo caiu sobre as costas da mais velha, nesse caso a Kátia, mas não caiu nas costas das outras, por quê? Sendo que elas já poderiam responder por seus atos também, porque elas também falaram, né, mal, e elas poderiam dizer assim, se elas realmente tivessem perigo, elas não vinham online chamar a mãe de fruta, esculachar a mãe e o pai, falar palavrões com os pais, elas não se expor, não iam se expor dessa maneira, ok? Se elas realmente fossem inocentinhas, elas não falariam isso, e elas tinham um meio e um jeito, mesmo que se elas tivessem sendo coagidas, influenciadas pela outra mais velha, elas poderiam arrumar um jeito de falar que elas estavam em perigo na mão daquela mulher e que ela poderia até pedir alguém para chamar a polícia para ela e o maço dela. Outra coisa é que o maço dela também não foi afetado, o maço sumiu, no final a mulher perdeu os animais dela, e cadê o maço dela? Cadê que ele foi atrás dela para ajudá-la? Por isso que a gente, por isso que tem um ditado que diz, quer dizer, um amigo, quando você precisa, um amigo em dificuldade é um verdadeiro amigo, amigo, porque amigos em diversões, em coisas assim banais, quando a gente está tendo um good time, amiguinho, entre aspas, todo mundo pode ser, ou finge ser, agora eu quero ver alguém ser amigo, é quando você está lá no poço e alguém aparece para que esteja, elas dizem, nos Estados Unidos não é legal, é sim, legal, é sim, tem estado nos Estados Unidos que é legal, esses, como é que você fala, alucinogênicos, alucigenos, tem uma palavra aí que eu esqueci, isso vai servir de lição para ela, para ela ser menos otária, menos ingênua, não crê em ninguém, e não viver atrás de maço também, e não se achar a deusa, isto e aquilo, a mulher mais linda do mundo, a deusa, isso tudo, aquilo tudo era devaneio, era delírio, produzido, causado pelos alucinogênicos que ela tomava, esses torpedecentes, essas ervas aí, que causava esses devaneios nela, esse delírio, que ela era mais do que ela é, ok? Então, é assim, né, a gente aprende assim, a gente aprende batendo a cabeça na parede, várias vezes, aí a gente aprende a caminhar sozinha, e não contar com ninguém, eu tenho pena dela, porque ela está sozinha no mundo, não tem amiga, então, por isso que eu estou aqui, mas eu vou dizer amigas, eu vou dizer assim, ela não tem família, a mãe já morreu, e eu sei, eu mesma sei como é isso, e ela ainda é jovem, uma mulher jovem, tem um futuro para frente ainda, e é muito triste ver que ela não tem família, mulher, né, ela não tem família, e estava se virando sozinha, agora, o brasileiro, ao invés de ajudar os seus compatriotas, ficam aí, online, falando mal nesse YouTube aí, falando mal da mulher, e quantos aí, os outros que cometem delitos, pior ainda, e não são pegos, quantos deles, e ninguém fala nada, mas vá uma mulher fazer isso, que é um Deus no Acuda, pior ainda se ela for do Norte e Nordeste, ok? Então, eu tenho pena dela, eu espero que se ela tiver a família, que a família apoie ela nesses momentos, porque a carne é fraca, e todo mundo faz baboseia, principalmente pessoas de signo de escorpião, signo de escorpião é uma coisa impulsiva, eles não são muito inteligentes emocionalmente, eles não sabem lidar com traumas e com estresse, eles surtam facilmente, como eu sei isto, observando esses nativos, também entendo na minha família uma irmã assim, uma irmã mais velha assim, é totalmente bitolada, até mesmo mais velha do que eu, totalmente bitolada, entendeu? Eu sei como é esses povos, eles não sabem lidar com dificuldades, principalmente eles odeiam a pobreza, o escorpião não pode ficar sem dinheiro, quando fica sem dinheiro, ele não sabe como lidar, não sabe sentar e pensar em um modo de arrumar um dinheiro assim, honestamente, né? Honestamente, mesmo se for suando, pescando, etc., eles não sabem, eles têm que, de qualquer maneira, obter esse dinheiro, by hooks ou crux, como diz no inglês, pelo lado imoral, bandido ou com um anzol, de qualquer maneira, eles têm que obter dinheiro, entendeu? Então, a gente tem que entender esses povos assim, e não ficar julgando, julgando as pessoas, como julgam também o Harry, né? Aquele Prince Harry e... Eu não vou dizer a mulher dele, mas ele também, todo mundo tá comendo, vampirizando aquele cara lá. Eu sei, ele errou, mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar as pessoas que agem assim? A gente não sabe o que tá lá dentro da cabeça do saiki, daquelas pessoas. O quanto eles sofrem, mesmo tendo dinheiro, porque dinheiro é bom, né? Eu não vou dar uma de hipócrita, dizer que, oh, eu não gosto de dinheiro, dinheiro não é bom, eu não vou aí, eu não vou até lá, ali. Dinheiro ajuda e muito, dinheiro é bom, ok? Dinheiro é bom, ajuda muito, mas você vai ter que lidar com a energia do dinheiro. E outra coisa, nem todo mundo é feliz com o dinheiro, nem todo mundo. Dinheiro ajuda, mas dinheiro não é a chave da felicidade. E para aqueles que dizem, ah, então dê seu dinheiro, meu dinheiro eu não tenho, eu não tenho. Porque eu tô num lugar também racista, que não é da minha cultura, da minha cultura, e eles não iriam me dar um emprego, ok? Mas eu vivo, assim, dia por dia de savings, dos meus savings, da minha poupança, que eu consegui guardar um pouquinho lá atrás, porque eu vim pra aqui há muito tempo, né? Há 40 anos atrás. Então, eu consegui, então eu vivo daquela poupança. Eu não vivo, assim, para amanhã, eu vivo para hoje, né? Mas eu vivo muito frugal, muito, muito frugal. E a gente não vive de poupança. A gente vive de nossa poupança para ir cagar e tudo isso, mas a gente não vive de poupança de dinheiro, né? Porque se você não coloca o dinheiro de volta, o dinheiro vai sumir. Não é mesmo? Então, eu tô sempre à espreita, né? Pra ver se tem algum emprego. Aqui só tem bico, 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 bico. É um emprego, assim, de três semanas, depois eles querem te chutar da cima. Aqui é assim. Eles te usam, depois de três semanas já querem te chutar e arrumar encrenca, baixaria, barraco. Entendeu? Te abusar, te humilhar, quando você não é asiático. Aqui é assim. Mas aí eles reclamam tanto de racismo, mas eles não veem o que eles fazem aqui. Com as pessoas que não são asiáticos também e precisam trabalhar para eles. Então, é isso, né? O dinheiro, ele é bom. Mas o dinheiro não traz felicidade por muito tempo. Porque você vai ter o que você quer, você vai ser feliz. Ok, good. Bom. Mas depois você vai pensar aí, me falta alguma coisa na vida. Eu tenho dinheiro, mas eu ainda tenho esse vazio. O que é que me falta? Aí você vai ter que procurar o que te falta. Geralmente o que te falta é conhecimento, metafísico. Mas isso não é para todo mundo. É porque cada pessoa tem uma missão aqui na Terra. Entendeu? E no caso do Harry, ele é muito assim, sensível, sensitivo. E ele tem uma missão. E até ele obter essa missão, ele fica bitolado. A cabeça dele não para de pensar, imaginar. Plot, plot quer dizer aprontar, etc. Porque ele está procurando algo na vida dele. E sendo dirigido pelo planeta Mercúrio, que é o planeta do pensamento, das ideias, ele não para. Então, a cabeça dele não para. Mercúrio e gêmeos estão sempre oscilando. Está sempre assim, movimentando, movimentando a cabeça. Então, a gente tem que procurar saber a nossa missão aqui, o nosso ideal. A gente já tem o dinheiro. Pouco ou não a gente tem? Estou falando no caso desses povos aí. Tem que estender a mão e você sair de lá. Eu quero ver um amigo de verdade nessas horas. Entendeu? Então, isso vai servir de lição para ela, para ela ser menos otária, menos ingênua, não crer em ninguém e não viver atrás de macho também. E não se achar a deusa, isto e aquilo. A mulher mais linda do mundo, a deusa. Isso tudo, aquilo tudo era devaneio, era delírio. Produzido, causado pelos... Os alucinogênicos que ela tomava, esses dopercentes. Essas ervas aí, que causavam esses devaneios nela, esse delírio. Porque ela era mais do que ela é. Ok? Então, é assim, né? A gente aprende assim, a gente aprende batendo a cabeça na parede várias vezes. Aí, a gente aprende a caminhar sozinha e não contar com ninguém. Eu tenho pena dela, porque ela está sozinha no mundo, não tem amiga. Então, por isso que eu estou aqui. Mas, eu vou dizer amigas. Eu vou dizer assim, ela não tem família. A mãe já morreu. E eu sei, eu mesma sei como é isso. E ela ainda é jovem, uma mulher jovem. Tem um futuro para frente ainda. E é muito triste ver que ela não tem família. Ela não tem família e estava se virando sozinha. Agora, o brasileiro, ao invés de ajudar os seus compatriotas, ficam aí online, falando mal nesse YouTube aí. Falando mal da mulher. E quantos aí, os outros que cometem delitos pior ainda e não são pegos? Quantos, quantos deles? E ninguém fala nada. Mas, vá uma mulher fazer isso, que é um Deus no acuda. Pior ainda, se ela for do norte e nordeste. Ok? Então, eu tenho pena dela. Eu espero que, se ela tiver a família, que a família apoie ela nesses momentos. Porque a carne é fraca e todo mundo faz baboseia. Principalmente pessoas de signo de escorpião. Signo de escorpião é uma coisa impulsiva. Eles não são muito inteligentes emocionalmente. Eles não sabem lidar com traumas e com estresse. Eles surtam facilmente. Como eu sei isto? Observando esses nativos. Também entendo na minha família uma irmã assim, uma irmã mais velha assim. É totalmente bitolada. Até mesmo mais velha do que eu. Totalmente bitolada. Entendeu? Eu sei como é esses povos. Eles não sabem lidar com dificuldades. Principalmente eles odeiam a pobreza. O escorpião não pode ficar sem dinheiro. Quando fica sem dinheiro, ele não sabe como lidar. Não sabe sentar e pensar em um modo de arrumar um dinheiro assim. Honestamente, né? Honestamente. Mesmo se for suando, pescando, etc. Eles não sabem. Eles têm que, de qualquer maneira, obter esse dinheiro. By hoax ou crux, como diz no inglês. Pelo lado imoral, bandido ou com um anzol. De qualquer maneira, eles têm que obter dinheiro. Entendeu? Então, a gente tem que entender esses povos assim. E não ficar julgando, julgando as pessoas. Como julga também o Harry, né? Aquele príncipe Harry. Não vou dizer a mulher dele, mas ele também. Todo mundo está comendo, vampirizando aquele cara lá. Eu sei, ele errou, mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar as pessoas que agem assim? A gente não sabe o que está lá dentro da cabeça do saiki daquelas pessoas. O quanto eles sofrem, mesmo tendo dinheiro. Porque dinheiro é bom, né? Eu não vou dar uma hipócrita, dizer que eu não gosto de dinheiro, dinheiro não é bom. Eu não vou aí, eu não vou até lá, ali. Dinheiro ajuda e muito. Dinheiro é bom. Ok? Dinheiro é bom. Ajuda muito. Mas você vai ter que lidar com a energia do dinheiro. E outra coisa, nem todo mundo é feliz com dinheiro. Dinheiro, nem todo mundo. Dinheiro ajuda. Oh, eu não gosto de dinheiro, dinheiro não é bom. Eu não vou aí, eu não vou até lá, ali. Dinheiro ajuda e muito. Dinheiro é bom. Ok? Dinheiro é bom. Ajuda muito. Mas você vai ter que lidar com a energia do dinheiro. E outra coisa, nem todo mundo é feliz com dinheiro. Nem todo mundo. Dinheiro ajuda, mas dinheiro não é a chave da felicidade. E para aqueles que dizem, ah, então, dê seu dinheiro. Meu dinheiro eu não tenho. Eu não tenho. Porque eu estou num lugar também racista, que não é da minha cultura. E eles não iriam me dar um emprego. Ok? Mas eu vivo assim, dia por dia, de savings, dos meus savings, da minha poupança. Que eu consegui guardar um pouquinho lá atrás, porque eu vim para aqui há muito tempo, né? Há 40 anos atrás. Então, eu consegui. Então, eu vivo daquela poupança. Eu não vivo assim para amanhã. Eu vivo para hoje. Né? Mas eu vivo muito frugal. Muito, muito frugal. E a gente não vive de poupança. A gente vive de nossa poupança para ir cagar e tudo isso. Mas a gente não vive de poupança de dinheiro. Né? Porque se você não coloca o dinheiro de volta, o dinheiro vai sumir. Não é mesmo? Então, eu estou sempre à espreita para ver se tem algum emprego. Aqui só tem bico. Bico, bico, bico. É um emprego assim de três semanas, depois eles querem te chutar da cima. Aqui é assim. Eles te usam, depois de três semanas já querem te chutar e arrumar encrenca, baixaria, barraco. Entendeu? Te abusar, te humilhar, quando você não é asiático. Aqui é assim. Mas aí eles reclamam tanto de racismo, mas eles não veem o que eles fazem aqui. Com as pessoas que não são asiáticos também. E precisam trabalhar para eles. Então, é isso, né? O dinheiro, ele é bom. Mas o dinheiro não traz felicidade por muito tempo. Porque você vai ter o que você quer, você vai ser feliz. Ok, good. Bom. Mas depois você vai pensar, ei, me falta alguma coisa na vida. Eu tenho dinheiro, mas eu ainda tenho esse vazio. O que é que me falta? Aí você vai ter que procurar o que te falta. Geralmente o que te falta é conhecimento metafísico. Mas isso não é para todo mundo. É porque cada pessoa tem uma missão aqui na Terra. Entendeu? E no caso do Harry, ele é muito assim, sensível, sensitivo. E ele tem uma missão. E até ele obter essa missão, ele fica bitolado. A cabeça dele não para de pensar, imaginar, plot, plot, plot quer dizer aprontar, etc. Porque ele está procurando algo na vida dele. E sendo dirigido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio, que é o planeta do pensamento, das ideias, ele não para. Então, a cabeça dele não para. Mercúrio e gêmeos estão sempre oscilando. Está sempre assim, movimentando, movimentando a cabeça. Então, a gente tem que procurar saber a nossa missão aqui, o nosso ideal. A gente já tem o dinheiro. Pouco ou não a gente tem? Estou falando no caso desses povos aí. Tem o dinheiro, pouco ou não? Mas não é o bastante. Porque a tua alma está reclamando. Ou a tua mente está reclamando. Faz algo além disto. Faz algo além disto. Não é para isso que você está aqui. Não é só para alimentar o corpo. É para alimentar também as ideias, a alma, etc. Aí vem outras missões. Né? No quadro, no quadro, no mural. Das nossas experiências. Então, fica tanta pessoa falando aí mal, mal, mal das pessoas. Mas elas não têm a inteligência. Elas dizem sempre psicólogas. Pessoas que sabem entender o gesto das pessoas. Entender como as pessoas falam, se estão mentindo ou não. Eu acho que as pessoas falam o que tem que falar. Ninguém fala porque a gente liga se nós estamos sendo avaliados, estudados ou analisados ou não. As pessoas falam, expressam o que tem que expressar. Né? Como as outras pessoas querem entender e querem, como as pessoas querem e percebem tudo aquilo e escolhem entender ou percebem, o problema de cada um. Mas o importante é passar a tua mensagem. Né? Passar a tua mensagem. Se alguém se dói, problema dela. Problema de vocês. Não é problema nosso. A gente passa a mensagem. Doa quem doer. Se você se sente mal, o problema é teu. Não é das outras pessoas. Não é do interlocutor. É o problema de quem interpretou mal. Entendeu? Mas, sobre aquele rapaz lá, né? O princípio lá. O problema dele. Ele não se dá bem com a família do pai. O problema dele, né? Quem somos nós para julgar? Para julgá-lo. E não é fácil perder a mãe. Não é fácil. Nem muitas pessoas se dão bem quando perdem as nossas mães. Principalmente quando perdemos a nossa mãe muito jovem ainda. Como foi o caso deles. Os pais são os mesmos que suportaram a mãe dele, quando falou mal daquela família. Viu? A discrepancia e a hipocrisia desses povos. Suportaram a mãe, mas agora julgam o filho. Acaba ao pai entendê-lo. Ele está dentro do dever de entender o filho e guiá-lo. E ter uma conversa com ele. Pai para filho. Para entender o que passa na cabeça dele e ajudá-lo. Mas o problema é dinheiro, então... Eu não sei. Ele vai ter que procurar a vida dele, porque já está muito velho. A mulher dele e ele que tem que procurar o dinheiro. Para suportar a família deles. Não é o pai que deve dar. Não é o pai que deve dar. Não é o pai que deve dar.